E nesse sábado, no quadro da sua casa, a dona Rita Sganzerla vai compartilhar a sua história de vida com a gente. 97 anos de muita saúde, de muito vigor. Você vai realmente se emocionar e vai adorar a história que a gente está preparando para você neste final de semana. A gente espera você, viu? Oferecimento Inca Escondimentos. A Inca Escondimentos faz parte da vida das pessoas há 37 anos. Numa nova sede de mais de 6 mil metros quadrados de infraestrutura e equipamentos de ponta, mantendo sempre a qualidade e excelência, impulsionando um crescimento de forma sustentável. São mais de 3 mil itens no catálogo. Na Inca, a tradição se encontra com a inovação e a qualidade sendo a essência de cada ingrediente que colocamos à sua mesa.